O jornalista Marcelo Gomes entrevistou o economista Valmi Falcão Sobrinho, que fala sobre dívidas que sempre temos no início do ano. Nem me conte, hein? Imagina só. E também, é claro, como podemos economizar aquele dinheirinho durante todo o ano. Acompanhe com a gente na entrevista. 7h14 agora. Bom dia, Chico. E a você de casa que acompanha o Balanço Geral Manhã. Estamos iniciando um novo ano com novas metas, objetivos, mas a mesma preocupação de sempre. As contas. E janeiro é marcada por várias delas, como o IPTU, IPVA e as matrículas escolares. Para falar sobre este assunto e como não entrar o ano no vermelho, a gente conversa a partir de agora com o economista Valmi Falcão Sobrinho. Tudo bem, Valmi? Tudo bem. Prazer mais uma vez falar aqui aos telespectadores da Antena 10 e dizer que estamos prontos para dar a orientação que for possível, principalmente na área de economia. Eu sempre tenho dito que o brasileiro não tem o hábito de poupar, diferentemente do americano, do europeu, que às vezes no que ganha na sua renda, ele reserva um pouco da parcela para uma poupança, para uma aplicação de renda fixa. E estamos no limiar de um 2023, entrando aí com uma disputa, houve uma disputa das eleições gerais, onde a economia, por incrível que pareça, superou as expectativas, tem um crescimento de 3%. Houve aí uma normalização da produção industrial, evidentemente houve aí uma elevação da taxa de juros, que é a nossa taxa Selix, porque ela conseguiu diminuir o crédito. Diminuindo o crédito, obviamente, você dá uma diminuída na inflação. Mas, por outro lado, com esse aumento da taxa de juros, você também dá uma quebra na economia, ou seja, você não dá uma quebra na nossa dinamicidade da economia. E aí, entrando no mérito da pergunta, o que a gente pode observar? Que o brasileiro, ele vai fechar o ano praticamente endividado. Nós estamos chegando aí a 76% das famílias endividadas. O que são as famílias endividadas? São aquelas famílias onde você tem uma dívida, seja do cartão de crédito, seja do cheque especial, seja de determinadas dívidas, que às vezes você não conseguiu controlar o seu orçamento doméstico. Como é que faz para poder organizar essas contas, principalmente nesse início do ano? Na realidade, sempre a gente tem dito que você aproveite o início do ano e comece aí a fazer uma espécie de educação financeira em você mesmo ou na sua família. Elabore uma pequena planilha, coloque de um lado a receita, coloque de um lado a despesa e procure diminuir as despesas, principalmente despesas supérfluas. Elenque as despesas fixas e vá diminuindo as despesas supérfluas. E, por outro lado, consiga aumentar aí a sua receita através de algum pequeno ganho extra, alguma situação que você consiga melhorar. Você falou que o início do ano é o ano de muitas despesas, seja aí o IPTU, o IPVA do carro, seja a matrícula escolar, a mensalidade escolar, os livros escolares, enfim. São situações que você tem despesas no início e você tem que ir ao longo do ano, no decorrer do exercício, você ir controlando, principalmente a sua despesa. É preciso ter muita cautela, porque nós temos uma taxa de juros exponencial muito alta e o juro do cartão de crédito é muito elevado e o chupro especial. Então, a nossa recomendação é, evite entrar na rotatividade do seu cartão e, se você, às vezes, chegar em uma situação de endividamento, procure as instituições e procure fazer um parcelamento dentro das parcelas e das mensalidades palatáveis, que você possa o seu orçamento assim suportar. Aproveitando que o senhor falou sobre educação financeira, queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é essa educação financeira e a importância dela no controle das finanças. Nós, economistas, fizemos aí junto ao Congresso Nacional, através do nosso Conselho Federal e do sistema Corecon-COFECON, Sistema Conselho Regional de Economia e Conselho Federal, que já está embutido na diretriz curricular, para que você comece a ter a disciplina de educação financeira nas escolas. Fundamental para que você comece a educar a criança, principalmente ao longo do aprendizado, a importância de ter o seu planejamento financeiro, a importância de mostrar que, às vezes, independente da sua renda, você pode evitar o superendividamento, que é o que acontece hoje com as famílias brasileiras, porque, assim como eu falei no início da entrevista, elas não têm o hábito de poupar. E a nossa, geralmente, a nossa recomendação é que você não gaste além dos limites, você sempre tem uma reserva para despesas que podem decorrer e podem aparecer no decorrer do exercício. Existe uma palavra no jargão econômico chamada oneomania, o que é? É a mania do consumo, é o consumo impossível e compulsivo pelas crianças. E aí você consegue controlar isso, mostrando que as crianças precisam ter uma educação financeira, para ao longo do tempo, ter um planejamento financeiro e, quem sabe, ao longo da sua vida e do seu coisa, você consegue um controle do seu dinheiro. Falando agora de empréstimos, a gente está aqui com a pergunta de uma seguidora, também telespectadora da TV Antena 10, que pergunta o seguinte. Sandra Soares, fiz um empréstimo de R$ 3.000,00 com uma empresa através do cartão de crédito. Ela me cobrou R$ 900,00 de juros. Ao total, pagarei R$ 3.900,00 em uma única parcela. Ela pergunta se esse valor compensa ou seria melhor fazer um empréstimo no banco. Sandra, esse caso aí, você está chegando a uma taxa de juros de quase 30% ao mês. É uma taxa de juros considerada exorbitante, ou seja, fora dos padrões. Ou seja, é uma espécie de uma geotagem, às vezes até oficial. O que a recomendação é? Procure fazer um empréstimo consignado. O que seria um empréstimo consignado? Seria aquele empréstimo a taxa de juros menores, mas diante de uma segurança e de uma garantia maior. Então, a nossa recomendação é que não entre em determinadas propostas. São propostas, às vezes, de banco, são propostas que, às vezes, você não consegue, de financeiras, e não consegue fazer acima do seu cartão de crédito. Por quê? Porque o valor que você está pagando de juros aí é um valor acima dos padrões de mercado. Certo. Então, quero agradecer aqui a presença do economista Valmy Falcão Sobrinho. E para acompanhar essa entrevista, você acompanha logo mais também em nosso site, a10mais.com. O senhor gostaria de deixar algum recado final para o nosso telespectador? Na realidade, a nossa recomendação é ter cautela. É mostrar que o brasileiro, o piauiense, e sobretudo o piauiense, precisa ter... Moramos em um estado pequeno, onde uma produção industrial é pequena, onde praticamente vivemos no setor público, né? Além da questão da capacidade do nosso setor de serviços ser um pouco avançado. Então, assim, o que se poderia fazer? Recomendação e ter muita cautela ao não suportar essas propostas tentadoras do mercado, do comércio, em fazer compras além da sua capacidade. Eu volto ao estúdio agora com vocês, Chico Filho.